Fala galera da Zona Leste de novo, esse Petinho Efraim é o melhor churrasco da Zona Leste Ô alemão, chega aí alemão, você que tá conversando bastante, alemão, ô artista O alemão, o alemão veio, fez as piadas, fez as gracinhas aqui Aí daqui a pouco ele vem com o cartãozinho, o que que eu pensei? Ô cara, é artista, tá entregando cartão Nossa loja é na Santa Efigênia, certo? Em qualquer lugar que você quiser, a gente leva lá É mesmo? Você atende domicílio e se a galera ligar, chama no WhatsApp? Nós chamamos também Santa Efigênia? O que que você faz lá? Ó, games, você vende games Nós vende games, nós vende desbloqueador de... Celular Nós conserta celular, nós vende celular Você desbloqueia Playstation? Também desbloqueia Playstation Então você vai me chamar porque a galera inteira sempre vê, eu falei Ei, japa, você desbloqueia Por que que você saiu do USB-T, mano? É porque era muito caro, dar mil reais e Playstation toda hora, né? Quanto custa um Playstation com você? O novo, você já tem um novo? É O quatro tá R$2,600 Imagina eu dar um Playstation todo dia Eu ia bala a lença, não é? Aí ia falir o Silvio Melhor eu comprar com o Alemão O Silvio ia falar O Silvio ia falar Ia falir Alemão, fala o WhatsApp aí, qual que é? O WhatsApp é 9365 8573 O canal do YouTube, Ovelha Biruta Ovelha Biruta, olha só Nem vou perguntar por que que o Ovelha Biruta, viu? Vocês já viram aí por que? O Silvio ia falar Santo Efigênia, que número? O número eu trabalha na rua lá Na rua? Liga no meu Zap Zap lá Chama ele na rua Mas é pertinho do 257, né Tiesco? Isso, isso, isso Bacana então Tiesco, obrigado Um ano de Efraim Só as personalidades aqui, beleza? Você vai ver daqui a pouco No primeiro impacto aqui Quando você chegar no espetinho Você vai comer do vôo do melhor Tem espetinho de linguiça Tem asinhas de frango, o que mais tem? Tem queijo, tem cafta, cuiabana E tem o alemão Ainda não, não tem Cru não, só assado Tem o japonês só Não, obrigado Só o churrasco Alemão, obrigado aí, viu cara? Da hora mesmo Sucesso pra você E até a próxima, viu? Valeu, sucesso na família também Valeu, alemão